Ela já tem? Já. Ok, estamos aqui. E estamos aqui. Joia! Tipo, não dá pra olhar pros dois ao mesmo tempo, né? Não é? E aí? Tá entrando? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui assim. José Carlos, já estou. Aqui. Aí, entramos. Até criar esse fluxo de quinta-feira ainda demora, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ok, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sou a senhora do Lisete, empoderando pessoas. Sou psicólogo, facilitador certificado de áxis, de barras de áxis, facelift e processos corporais. E? E aí? Oi, Rosana. Oi, Rosana. Facilitadora de barras. Quem você é? Fala aí quem você é. Você é quem? Hein? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou a Rosana Chacon, facilitadora de barras e facelift. O que mais? E processos corporais eu só aplico, não sou facilitadora. Joia. Qual é a sua formação? Pedagora. Hum, muito bom. O que a barra de áxis fez diferença na sua vida? A barra de áxis traz felicidade, né? Deixa você mais leve. Ajuda nos relacionamentos. Inclusive nosso tema hoje é? Relacionamento. Joia. Boa noite quem tá entrando aí de sua cidade, seu estado, seu país. Então eu tava perguntando aqui pra Rosana, tô enchendo o saco dela. Perguntando pra ela o que a barra de áxis fez diferença na vida dela. Deixa você mais focada. Deixa você mais focada. Inteligente. Hum, tem mais. Eu sempre digo que a barra me deixa inteligente. Aham. E o que mais? Boa noite ao casal Guti Guti. Hum, ajuda você até com problemas físicos, né? Dores. Hum. Ela vai aliviar. É que no YouTube não tá entrando. Vai deixar sua mente mais limpa, mais clara. Vai deixar você ficar pensando sempre naquela mesma coisa. Então pra quem fica com tormenta mental, aquele monte de pensamento, o barra de áxis é interessante. É. E pessoas que tem depressão, ela ajuda porque como ela te traz felicidade, ela te tira daquele estado que você não consegue sair, que você só vê um buraco. Boa noite, Amanda. Boa noite, quem tá entrando aí. Sejam bem-vindos. Dizem aí a sua cidade, seu estado, seu país, seu planeta. De que planeta você veio? Luciana de Alegretti, boa noite. Vamos compartilhando também. Vamos compartilhando. Essa live é feita às quintas-feiras pra gente falar sobre áxis. Eu tô aqui enchendo o saco da Rosana perguntando o que Barras fez de diferença na vida dela. Não é? E hoje nós vamos falar sobre Barras versus relacionamento. Mas vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar entrar mais gente. Não é? Eu tô entrando. Aqui não tá entrando. No YouTube. Eu vou ver aqui. Ó. Boa noite. Balneário Cassino Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá cheio de praticantes de Barras aqui nessa sala hoje, hein? Aqui no YouTube tá devagar. Vamos lá. Tava perguntando pra Rosana aqui qual a diferença que a Barras fez na vida dela. Ela ficou mais inteligente, ficou mais focada, com mais criatividade. Criatividade foi o que eu falei, né? Mais criatividade. Boa noite, Valéria de Paraguaçu. Boa noite. Obrigado, Kellen Kell. Obrigado. Rio de Janeiro, Nova Friburgo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Semana passada nós falamos sobre, deixamos algumas perguntas poderosas aqui, né? Que foi a quem pertence isso, não foi? E devolveram ao remetente, não é? E como é que foi? Praticaram bastante? Qual o feedback de vocês em relação a isso? Devolveram ao remetente. Pensamentos, sentimentos, emoções, aquelas merdinhas que vem na cabeça da gente. Devolveram ao remetente. Devolveram a fome ao remetente. A compulsão. É. Aquela vontade de comprar. Devolveram ao remetente? A Simone, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Joinville. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maggie. Boa noite, Maggie. Já está entrando. Só está sinalizando que estão assistindo. Já está entrando. E nós vamos falar sobre barras de axis ou axis no relacionamento. E o que vocês querem saber sobre axis no relacionamento? O que que contribui, né? Qual é a contribuição do axis no relacionamento? Boa noite, Sodré. Uhul. Ó a foto dela ali. Boa noite, Blanco. Devolvi tanta coisa que deve estar chegando coisa até hoje. Devolve essa bagaça, né não? Devolve tudo isso. Devolveu muitas vezes e sentiu leve. Isso mesmo. Boa noite, Herval do Oeste Santa Catarina. Boa noite. Sejam bem-vindos. Para quem está entrando aí, eu sou o Sandro Dorizete, facilitador certificado de axis, facelift, barra de axis, processos corporais. Ela abriu. Ela abriu a porta. Ela abriu. Ela abriu a porta. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Alguém abriu a porta aqui. Abriu a porta. Fala boa noite para todo mundo, olha. Boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Você está curiosa, Amanda? Legal, Amanda. Veja bem. Vamos lá. Acho que a gente já pode estar falando sobre esse assunto, né? Sim. Vamos lá. Se aparecer algum rabo aqui, você já sabe, né? Relacionamentos em geral. Relacionamentos em geral. Quando você tem um relacionamento, você tem algo em comum com essa pessoa. Não tem, Leia? Tem algo em comum, não é? São projeções, você tem em comum. Expectativas, você tem em comum. Julgamentos, nós temos em comum, não é? Amor. Pronto, já está passando, já está desfilando. Julgamentos, nós temos em comum. Conclusões. Referências, nós temos em comum. Pontos de vistas, não é verdade? Genaro. Buenas noites, não é? Boa noite, Genaro. Devolveu o remetente várias vezes. Oh. Não é? O que mais nós temos em comum dentro dos relacionamentos? Tanto relacionamento de amizade, como relacionamento amoroso. Tanto faz relacionamento... Gostaria de saber quais os pontos tocar para liberar essas emoções negativas. Carla Mota, você fez classe de barras, Carla Mota? Me responde isso para te responder a segunda pergunta, tá bom? Pronto, agora fechou o grupo. Ela também devolveu o remetente, né? É que tem questões aqui em que ela coloca como emoções negativas, né? A primeira coisa é que ela não baixa as barreiras do julgamento quanto a energia negativa e a energia positiva. Para ela existe energia negativa, energia positiva, emoções negativas e emoções positivas. Então, se ela baixar essa barreira, vai ficar mais fácil para a vida dela. Sim. Em vez de ficar focada em pontos. Então, ela está colocando a ideia de que existem as emoções negativas, né? Então, não adianta nem falar sobre ponto. Se ela baixar as barreiras da emoção negativa. Pronto, agora fechou o grupo. Até a gatinha sabe fazer marketing. Fechou, né? E olha quem fala, marqueteira de mão cheia. Canela, boa noite! Juzara, boa noite! Boa noite! Boa noite! Então, eu estava falando sobre relacionamento, né? Então, eu tinha perguntado aqui para a mocinha se ela fez curso de barras, né? Não foi? Ela me responde e a gente continua a responder a pergunta dela. Aqui nada. Então, nos relacionamentos, eu estava falando que tem projeção, expectativa, conclusão, computações nós temos nos relacionamentos. Ah, então aquela pessoa está me olhando assim, então eu sei como ela está pensando. E a gente acha que a gente acha que o outro está pensando. A gente acha que sabe que o outro está pensando, o que o outro vai querer, o que o outro não quer. A gente entra num estado de controle nos relacionamentos, que é absurdo, não é verdade? É ou não é? Está fazendo sentido para você? Está ou não está? E relacionamento também? Amoroso? Ah, depois que casar passa, depois que casar melhora, não é? Sim, Pabllo. A minha já está pronta, Pabllo. A minha não, Pabllo. A minha não. A minha já. O Pabllo está perguntando se as malas já estão prontas, porque amanhã nós estamos indo para Araxá, Minas Gerais. Vamos lá fazer barras, facelifts, processos corporais, hepates posicionais e supressão de gordura. Então, polvo de Minas Gerais e regiões ali de Araxá, Patos, Minas, todo mundo aqui. Estamos chegando. Estamos chegando. Então, pode esquentar os motores se nós estamos fervendo, tá? Estamos saindo amanhã. Então, aí convide os amigos, divulguem bastante. Você vê, Sodré, não é fácil, né? A gente até evita, mas a propaganda não nos deixa quietos. Então, eu estava falando de relacionamento amoroso, né? No relacionamento amoroso, quantos de vocês acharam que depois que casou, vocês iriam controlar a pessoa, vocês iriam mudar a pessoa, não é? Quantos acharam que iriam mudar a outra pessoa? Mudou nada, né? Mudou nada. E aí depois entra naquele looping de decepções, de frustrações. Quanto mais decepção, quanto mais frustração, é porque tinha alta expectativa elevada em relação àquilo. Sim. Não é verdade? Com certeza. Quem já separou sabe. Quantos relacionamentos de amizade vocês também já terminaram? Terminaram por quê? Por cirúmes. Mas quando eram adolescentes, não tinha lá a patotinha? Ah, então eu não falo mais com aquela pessoa. Você também não pode falar mais com aquela pessoa. Não tinha aquilo no grupo de adolescentes, não é? Não vai ser sua amiga, não vai ser amiga dela. E tinha o bullying também, a exclusão que fazia desses jovens no relacionamento. E existe hoje isso ainda em uma escala maior, como adulto, aonde? Nas empresas. Nas empresas. Tem grupinhos que excluem outras pessoas, não permitem outras pessoas entrar. Tem a competitividade dentro desse relacionamento, né? A Amanda falou alguma coisa aqui. É. Manda um salve pro Cuca Beludo. Cuca Beludo! Opa, peraí. Diego Ferreira, de novo você já está aqui? Às vezes as crianças que entraram na semana passada falando besteira, entendeu? Então, é muito fácil, Diego. A gente já faz assim com você, ó. Bloquear, Diego. Lembra da foto. Sandra, eu tenho percebido em mim mesmo muitas e muitas crenças, pensamentos, julgamentos, etc. Estou tendo que brigar comigo mesmo, né, Amanda? Quanta energia você está gastando para brigar com você mesmo, né, Amanda? Quanta energia você está gastando para você não julgar? Quanta energia você está gastando para julgar? Pensa um pouquinho sobre isso, não é? Que tal, Amanda, você fazer barra de axe para poder começar a liberar isso e você entender sobre os processos, tá? Estava aplicando o reiki e agora cheguei de Porto Alegre. Muito bom, muito bom. Então, quando a gente está falando de barras, né, no relacionamento, porque as pessoas têm esses pontos em comuns. Nós temos pontos em comuns, não é? E quando no relacionamento de amizade ou amoroso, qualquer que seja, hétero ou homo, tanto faz, esses pontos em comuns, eles são dissolvidos, são dissolvidos enquanto você está aplicando barras à outra pessoa. É, enquanto a gente está aplicando barras à outra pessoa, esses pontos são sendo trabalhados simultaneamente. Então, às vezes, a gente faz aquela DR, vamos discutir a relação, blá, 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 blá. Nós vamos fazer barras de axis. É, porque nesse momento todas aquelas projeções expectativas estão vindo à tona. É, toda essa solidez na relação, tudo que está pesado, carrancudo dentro da relação, ela começa a ficar mais leve, ela começa a ficar mais suave. E assim, o relacionamento, em vez de ele ficar pautado em julgamentos e em pontos de vista, existe a liberdade, né, e o respeito pela outra pessoa, onde tudo começa a ser um interessante ponto de vista. Aí, o outro tem a independência dele, o outro tem a liberdade dele de ser, ter e fazer, enquanto você também tem a sua, sem controle, né, sempre tendo dentro de uma permissão, dentro de um interessante ponto de vista. Entenderam um pouquinho? Sim, eu tenho que responder ali a dela. Oi, não tenho sentido de julgamento, mas recebo muitos julgamentos contra mim. Olha, Maria Aparecida, acho que é interessante você analisar as questões de julgamento sim, não é? Se você está recebendo julgamento, é porque algumas barreiras de julgamento que você está levantando, está fazendo ressonância em relação a isso. Um exercício muito interessante de você fazer é, imagina que você colocou uma barreira aqui na sua frente de julgamento, faz isso aqui ó, vou baixar as minhas barreiras de julgamento agora. Na hora que você começar a praticar todos os dias, você baixar as suas barreiras de julgamento, consequentemente as pessoas vão parar de ter espelho em você em relação a esse julgamento. Só no fato de você já justificar que você não tem sentido de julgamento, é raro hein, guria? É humana, tem sentido de julgamento, não é? Você julga, você já está julgando os outros por eles te julgarem. Então, faz esse exercício de baixar o julgamento e depois me diz como que vai ser a... Aí você fica incomodada. Se você fica incomodada é porque realmente isso está refletindo em você, não é? Então, baixa as suas barreiras contra o julgamento. Esse exercício que eu mostrei aqui é exatamente esse. E às vezes essas camadas são bem grossas, baixa, baixa as suas camadas de julgamento contra você, em relação a você e você em relação aos outros. Tudo bem? Sim, o outro não me incomoda. Coloco sempre um interessante ponto de vista. O detalhe maior está comigo mesmo. Então, Amanda, se você falou que está cheio de pensamentos, crenças limitantes, precisa correr mais suas barras. Corre mais as suas barras, não é? Consciência é muito interessante. Comunicação é outro interessante. E banda de poder também é muito interessante, tá? Corra, tá bom? Suas barras. E receba também. Coloque no estado de recebimento. Procure alguém para aplicar barras em você, porque aí você vai conseguir dissolver mais e mais e mais e mais e mais, né? E você aprendeu também o aclarador, né, Amanda Mendes? Utilize o aclarador para cada pensamento, para cada sentimento, a cada crença que vem na sua cabeça, tá bom? Amanhã, dia 8 de março internacional, mulher, qual a melhor mensagem dentro do AXIS que poderíamos enviar para o universo? José Carlos, me diz você qual é a melhor mensagem. Primeira coisa dentro do AXIS que é interessante você entender, não forma, não estrutura, não definição. Todos os dias é dia das mulheres, todos os dias é dia dos homens, todos os dias é dia dos héteros, dos homossexuais, de todos os gêneros. Todos os dias. Então, acho que a melhor mensagem seria AXIS CONSCIOUSNESS, acessar a consciência. Acessar a consciência é incluir tudo sem julgamento. Entendeu? Então, se você quer uma mensagem para o dia internacional da mulher, mulher, todos os dias é o seu dia. Todos os momentos é o seu momento. Simples assim, tá bom? É assim que a gente do AXIS enxerga. E quando você é um familiar e mesmo assim vive discutindo com essa pessoa, porque são pontos incomuns. Leia, você ainda não aplica barra de AXIS, né? Se você estivesse aplicando barra de AXIS, hoje eu estou fazendo uma boa propaganda aqui de barra de AXIS, né? Como eu sei histórico das pessoas, vocês poderiam estar eliminando esses pontos incomuns. Então, quais são os pontos incomuns, Leia, que você tem com essa pessoa que vocês discutem tanto? Já experimentou baixar as barreiras antes de conversar com essa pessoa? Com certeza, vocês vão discutir menos. Boa noite, Paulão! Boa noite! Santo Antônio da Posse, Rosaura. É normal sentir que não se tem pensamentos? Às vezes sinto que minha mente está tão leve que falo para as pessoas e elas não acreditam. Sim, Rosaura. Sim. Pro AXIS, quem pensa fede. E quem não pensa expande. Manaus, Amazonas. Isso, nos aguarda. Estamos chegando em Manaus, hein? Tá jóia, Amanda? Beleza? Viva a humanidade. É isso aí, Déia. Viva a humanidade. Já tem países que já não separa mais gênero, né? Não fala mais senhores e senhoras. Não se usa mais. Fala seres humanos, né? Olá, meu amigo. Boa noite. Sou Valdeci de Ventana e a Paraná. Boa noite. Como começar a se livrar da culpa? Aquela culpa de infância que fica no subconsciente. Márcia Barbosa. Receba a Barras, que vai te ajudar a resolver isso com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. Sim. Entendeu? Ali é outra coisa. Vou usar lá em cima do WhatsApp. Tá? Uhum. Entendeu? Vai te livrar isso com muita facilidade. Veja aí em Manaus. É... Tem um espaço lá que a gente facilita classes de access, que se chama Escola de Rei, que lá tem aplicadores de barras. Vai receber. Ou então corra suas barras. Estamos fedendo, Amanda. Não é você. Não estamos fedendo, né? Como pode ser mais divertido isso. Ai, ai, ai. Então vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou falar algumas perguntas aqui, que vai ajudar a ficar mais leve para vocês. Né? Vocês preferem... Você viu que vocês estão colocando aqui como se livrar disso? Como se livrar daquilo? Não é? Escolha. 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 Escolha viver o presente. Fala assim, eu escolho viver o presente. Eu escolho viver os presentes. Como se livrar de um ex-amor. Escolha a felicidade, né? Escolha a felicidade. Escolha a felicidade. Escolha a felicidade. Escolha você encontrar uma pessoa, Adriana Hoffman. Escolha encontrar uma pessoa que seja uma contribuição para a minha vida. Você escolheu ficar toda hora tendo um ex em cima de você. Agora diga assim, eu escolho encontrar uma pessoa que seja uma contribuição para mim. Entendeu? Eu escolho encontrar uma pessoa que seja uma contribuição para mim. E que você seja para ela, né? Olha aqui para a tela que você está olhando para cá. Está saindo dessa telinha. E que você seja uma contribuição para ela. Não é? Eu escolho quem estava vivendo a culpa do passado. Eu escolho viver o presente. Tudo isso que aconteceu nas nossas vidas e acontece, são nossas escolhas. E você pode simplesmente desescolher. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais aquilo. Eu quero isso e eu quero aquilo. Quero. Não é? Escolha de novo. Escolha novamente. Isso não deu certo? Escolha novamente. Entendeu? Também estou fudido. Estou fudido. Não tenho curso. Gostaria de saber mais. Então, Carla Mota. A classe de Barra de Axis é o dia inteiro de curso. Na parte da manhã, nós temos toda uma teoria sobre o que é, como funciona. Você aprende ferramentas dentro do Axis, que são perguntas. Aprenderá sobre os 32 pontos para trabalhar crenças limitantes, julgamentos, pontos de vista, conclusões, formas, definições. Depois da parte da tarde, você tem um vídeo com o Gary e com o Dan. E você vai aplicar. Vai aprender quais são os pontos. Vai aplicar em duas pessoas e receber de duas pessoas. Tem um manual completo e mapas para você estar carregando para cima e para baixo, para você lembrar quais são os pontos. É uma classe realmente transformadora. Por exemplo, a nossa começa às 9 horas da manhã e vai até às 7 horas da noite. Tamanha a quantidade de informação que é e de transformação que acontece com vocês. Tem bastante informação. Entendeu? Isso é. Axis está há mais de 26 anos no planeta. Já está em mais de 184 países agora. Não é mais de 175. Olha só que interessante. E no Brasil está há 6 anos. Acompanhe a nossa agenda. Nós temos curso aí. No final de semana agora estamos indo para Araxá. No final de semana passada agora nós tiramos o carnaval à classe Fundamento. A classe Fundamento é um avanço para quem já fez barras de Axis. No penúltimo final de semana estivemos aqui em São Paulo. Enfim, nós teremos em Manaus, teremos em Minas Gerais, em Araxá. Teremos novamente em São Paulo, Solocaba. Amparo teremos também. Salto de Pirapora. Show de bola, não é? Deia. Essa questão de escolha é a mais complexa mesmo. Não fomos educados para escolher. Aprendi a escolha há pouco tempo. Isso mesmo, Deia. Você aprendeu na classe, não é? Tanto que se eu perguntar agora se vocês poderiam escolher alguma coisa que você nunca escolheu em 10 segundos você começa a ficar confuso. Não é? Boa noite quem está entrando. Compartilhe aí com seus amigos. Vamos lá. Vamos chegar a 100 pessoas rapidamente aí. Então o que mais? Que perguntas mais a gente pode estar fazendo? Não é? Vamos voltar para o relacionamento. Uma pergunta muito interessante é O que está certo? Primeira coisa. O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Essa é a primeira coisa. O que está certo em mim? Primeiro a gente aprendeu na nossa sociedade a gente a julgar. O que está errado em mim? O que está errado em mim? O que está errado em mim? Não é verdade que a gente faz isso o tempo todo? Então a pergunta é O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Estou percebendo, não é? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Este ano eu escolhi fazer o curso. Já estou trabalhando em uma nova escola, como pode melhorar. Show, muito bom. A Duda que carvalha a vida é um fluxo e temos que deixar a vida circular. É uma experiência do eu sou presente. Assim aproveitamos a viagem. É isso aí, Duda. Enfim. E aí, Duda, cumprimentando isso, você é o piloto dessa vida. Você é o grande piloto. E para onde é que você está levando essa vida? Tanto no presente, como em qualquer outro lugar. Não é interessante essa pergunta, Marcia Barbosa? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? Pergunta isso o dia inteiro. O dia todo. O que está certo em mim que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? O que está certo em mim que eu não estou percebendo? O que está certo na nossa relação que eu não estou percebendo? Porque a gente só fica vendo críticas e julgamentos de coisas que estão ruins na nossa relação. O que está certo na nossa relação Quer seja a relação amorosa Quer seja a relação de amigos O que está certo nessa relação Que eu não estou percebendo O que está certo nesse grupo Que eu não estou percebendo O que está certo na minha empresa Que eu não estou percebendo O que está certo no meu emprego Que eu não estou percebendo O que está certo na minha profissão Que eu não estou percebendo Que se percebesse mudaria tudo Não é? O que está certo? O que está certo em mim? O que está certo no outro que eu não estou percebendo? O que está certo no outro também que eu não estou percebendo? O que está certo aqui na relação que não estou percebendo? Anote essas perguntas. Olha como é fabuloso. O que está certo aqui que eu não estou percebendo? Olha que pergunta simples Outra pergunta que me vem aqui na cabeça é Por que amo Aquilo que desejo largar? Por que amo aquilo que eu desejo largar? Por que amo aquilo que tenho desejado largar? Às vezes você quer largar as gordurinhas Mas você ama as gordurinhas Desejo largar o fulano, mas você ama o fulano Porque você ama aquilo que você deseja largar Está aí uma outra pergunta Para quem tinha feito perguntas de relacionamentos lá atrás É muito leve essa pergunta, não é, Márcia Barbosa? Que leveza de pergunta, é isso mesmo Olha como é gostoso fazer Eu adoro fazer essa pergunta Essa que eu dou mais para os meus clientes Quando passam em práticas de barras comigo Comecei a ler o livro Sendo você Mudando o mundo Estou nos primeiros capítulos E já deu para sentir que é bom Isso mesmo, Ivana Agora uma perguntinha, Ivana Você comprou no meu site? Quem não comprou no meu site? Olha o marqueteiro Olha o marqueteiro Isso, pega o livro do Dr. Denhir Tem que comprar no meu site Já que eu estou aqui indicando Sendo você mudando o mundo Você vai acessar www.empoderanopessoas.com.br Barra livros Compra dentro do meu site O que acontece? O Sandro ganha comissão Eu adoro comissão E vocês? Por que eu não devo perguntar ao contrário? Porque você só está vendo Olha a pergunta dela, a dúbia Porque você está enfatizando o errado em você Porque você aprendeu Que só o errado que é bom na sua vida Entendeu? E se a nossa vida pudesse melhorar mais? E se a gente pudesse melhorar cada vez mais Melhorar mais os nossos aspectos Melhorar mais o nosso talento As nossas capacidades Mas Maria Amélia Você deve ter aprendido somente Ver as coisas ruins O que está errado aqui Que eu não estou percebendo O que está péssimo aqui Que eu não estou percebendo Precisa perguntar? Não precisa nem perguntar A gente tem tanta prática Em ver a crítica e o julgamento Em tudo Não é verdade? E muitas vezes Para você largar aquilo Que não está servindo mais para você É bom você perguntar também O que está certo aqui Que eu não estou percebendo Aí você consegue largar E terminar isso com total facilidade Entendeu isso? É social É social Principalmente aqui no Brasil A gente tem essa mania De sempre ver o errado no outro O pior do outro O pior em nós O pior na gente Estamos sempre com um chicotinho Nas nossas mãos Porque isso é tão mais fácil Não é? O que não devo perguntar Ao contrário O que está errado Só para a sua pergunta Você está dizendo tudo também, né? Mas é... Maria Amélia É uma escolha É uma escolha Einstein dizia assim Se você quer mudanças Faça coisas diferentes Agora Se para você está bom assim A Maria Amélia Continuar vendo o errado O outro e o errado em você Fica à vontade O interessante ponto de vista Né? Eu não estou aqui dizendo O que você tem que fazer O que você deve fazer Estou simplesmente colocando O interessante ponto de vista De como pode ser mais leve A nossa vida Tá? E se isso encaixar para você Bom Se não encaixar para você também Joia Tá bom? Porque é um interessante Ponto de vista Tá bom? Simone Fez o curso de barras De 23 de 2 E ainda estou absorvendo As novas informações Estou me descobrindo Como um novo ser Legal Simone Show de bola Escreve o endereço Por gentileza Alguém escreve Escreve para o meu endereço Do site Que a gente está falando Alguém escreve aqui para mim www.empoderandopessoas.com.br Barra livros Por favor Porque aqui eu estou com o celular Fica difícil de digitar Uau Gratidão por esse achado Escolhi aprender mais Sobre Axis Bars E o universo Me enviou vocês Legal Show de bola Vamos nessa O livro será Minha próxima aquisição É isso aí Falta empatia Para nós Fazemos parte da humanidade O que está errado em mim É o desemprego Estou cansado Não vejo saída Vejo tanta conta Para pagar Está tudo complicado Então Vitória Então estou te convidando Para você fazer Uma outra pergunta O que está certo em você Que você está percebendo Quer outra pergunta Vitória Para você Quais são As fontes de renda Que eu não estou percebendo Quais são as outras fontes de renda Que eu não estou percebendo Vitória Medeiros Se pergunte o dia inteiro Universo Quais são as outras fontes de renda Que eu não estou percebendo Universo Quais são as outras fontes de renda Que eu não estou percebendo Vitória Repita mil vezes Universo Quais são as outras fontes de renda Que eu não estou percebendo Universo O que está certo em mim Que eu não estou percebendo Universo Quais são os talentos Capacidades e qualidades Que eu tenho Que eu não estou percebendo Universo Pergunte isso para você Essas três perguntas Quais são as capacidades, talentos e qualidades Que você tem, que você não está percebendo Quais são as fontes de renda Que você também não está percebendo E o que está certo em você, que você também não está percebendo E fica na pergunta Porque quando você pergunta, você Empodera E quando você responde, você Desempodera Legal, Amélia Boa noite, Uberlândia Uberlândia, estaremos em Araxá Esse final de semana Passa lá para conhecer a gente Empoderandopessoas.com.br Barra livros Vamos arrumar isso aqui Obrigado, Amélia escreveu direitinho aqui Empoderandopessoas.com.br Barra livros Obrigado, quem digitou É isso aí Então, entendendo as perguntas que nós estamos aqui fazendo Outra que acabamos colocando aqui Pela necessidade Da outra pessoa Foi Que Quais são as fontes de renda Que nós estamos percebendo Que as mulheres e os homens consigam Resolver os problemas do casal Apelando para o universo Reduzindo para o zero É isso aí Muito bom, José Muito bom Obrigado Boa noite Eu acho que aqui já ficaram Bastantes perguntas Várias perguntas Para que vocês possam utilizar Na semana toda Quais foram elas? Vamos revisar as perguntas? Vamos lá, Rosana Que está certo em mim Que eu não estou percebendo E que se percebesse Mudaria tudo Isso Hoje Hoje passou uma cliente comigo Rosana Em que Eu ensinei essa pra ela assim O que está certo em mim Que eu não estou percebendo Eu respondo Não é? O que está certo em mim Que eu não estou percebendo É Que se eu percebesse Mudaria tudo Quando ela utilizou Eu mudaria tudo Dava medo nela É Então a gente ficou Com a pergunta assim O que está certo em mim Que eu não estou percebendo Ponto Interrogação Entendeu? Então o que está certo em mim Que eu não estou percebendo É muito interessante O que está certo no outro Que eu não estou percebendo O que está certo na nossa relação Que eu não estou percebendo O que está certo na minha empresa Que eu não estou percebendo O que está certo em minha vida Que eu não estou percebendo O que está certo no meu trabalho Que eu não estou percebendo O que está certo na minha profissão Que eu não estou percebendo o que está certo na minha saúde que eu não estou percebendo o que está certo na minha saúde que eu não estou percebendo o que está certo naquele grupo que eu não estou percebendo o que está certo no meu grupo que eu não estou percebendo o que está certo nessa classe que eu não estou percebendo o que está certo quais são os talentos, capacidades e qualidades que eu tenho que eu não estou percebendo quais são as capacidades, talentos e qualidades que eu tenho, que não estou percebendo. O que mais? Quais são as fontes de renda que não estou percebendo? Viu só? Quanta pergunta. Então, eu indico você assistir novamente para que você escreva essas perguntas. Não tem nenhuma programação do curso para o Rio de Janeiro? Nós pensamos hoje, né? No Rio. Falamos sobre o Rio hoje. Nós vamos criar, sim, uma programação para o Rio. Aí nós vamos contar com vocês. Nós temos muitos ouvintes e pessoas que nos acompanham do Rio de Janeiro. Então, vai ser um prazer. Obrigado. Comprou pelo site hoje. Muito bom. Eu pego o que está com os pontos de tensão e faço a pergunta. Isso. Eu pego o que está com os pontos de tensão e faço a pergunta. Outra que a gente deixou na semana passada é pontos de tensão, angústia, sentimentos, pensamentos e emoções devolvo ao remetente. A quem pertence isso e devolvo ao remetente. É, eu tenho que fazer algumas caminhadas com essas perguntas. Coloca em prática isso. Não é? É muito legal. Valeram, né? Valeram? Valeu essas perguntas? Fizeram sentido para vocês? Vamos lá. Do que a gente falou aqui, o que mais fez sentido para vocês? E aqui, ó, não entrou. Não. Hoje não é dia de YouTube mesmo. Vou ter que apagar esse vídeo. Vamos lá. Agora é nós que fizemos a pergunta, né? Pode deixar a gente dar a pergunta, Rosana. Tudo fez sentido? O que mais tocou em você de tudo que foi falado? O que mais mexeu aí com você? A Luciana Coelho. Tava nas barras. Fochou, Juzara? Baixar as barreiras. Isso aí. Baixar as barreiras faz sentido. Viu? Cada um faz... Cada um pega um pouquinho, né? Isso. As escolhas, padeia. Descomplicando a vida. Mesmo para quem fez barras, é muito bom ouvir novamente. E o que está certo em mim, que eu não estou percebendo. Ah, nós fazemos também o que se requer para ter um relacionamento que seja uma contribuição para a minha vida e eu para a vida dessa pessoa. Não é? Sim. Também fizemos esse. Então, é isso aí. Nós vamos encerrando aqui. Deixando aqui a nossa agenda. Empoderandopessoas.com.br Barra agenda. Final de semana estaremos agora em Araxá. Então, convide seus amigos aí. Aviso o pessoal ali de Minas. Nós estaremos em Araxá. Aproveitem essa oportunidade que vamos viajar mais de sete horas para estar em Araxá. Então, aproveitem isso, tá? Muitas vezes é mais fácil a gente ir do que muitas pessoas virem, tá? Vocês que já fizeram barras e que aprenderam a enunciar daquele orador, usem sempre, tá? Isso mesmo, Valéria. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E se preparem, hein? Estamos organizando. Semana que vem a gente vai oficializar isso. Já vai estar no site. Vai estar no site. Nós vamos estar falando sobre uma viagem para o Egito acessando o seu ser infinito através das ferramentas de Axis. Então, você que quer viajar conosco para o Egito, passar 12 dias lá, vai ser fenomenal, tá? E esse final de semana, lembrando, né? Nós tivemos o fundamento. Foi uma classe fenomenal, 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 fenomenal. Maravilhosa. Foi maravilhosa, maravilhosa. Muitas transformações. Nós aprendemos muito. Foi uma grande contribuição para a nossa vida, não é? Já estamos organizando as próximas classes de fundamento para São Paulo, para Amparo, Amparo, Sorocaba e Salto de Pirapora. E teremos também agora em Curitiba. Isso mesmo, em Curitiba. Então, quem é de Barras e quer dar um grande salto, tá aí um grande chamado para você também. Tá bom? Ah, sim. Semana que vem, me pediram para lembrar. Semana que vem, nós estaremos abrindo as inscrições para uma classe online, 21 dias, criando o din-din, criando dinheiro, clientes e possibilidades. Através das ferramentas, através das ferramentas do Arca. São 21 dias que nós estaremos aqui, eu e você, online, desconstruindo toda a estrutura e forma que trouxe você até aqui, bloqueando essa questão financeira. Tem as questões também, não só financeiras, mas também de relacionamento. Vem aqui da sua família, vem de vidas passadas, vem de entidades, vem de tudo mais. Nós vamos trabalhar 21 dias para desbloquear tudo isso aí. Gabriel Stein, que prazer imenso ver aqui você, cara. Show de bola. Estamos com o Barras, estamos com o Reiki também. Só venha somar, tá bom? E vai ser um prazer, Gabriel, quando nós fomos aí em uma cidade Vitória, Espírito Santo. Monte uma turma aí, Gabriel, em Vitória, Espírito Santo para aprender Barra Jax, você sendo o nosso host. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente. Eu sempre que eu via o Gabriel fazendo as lives dele de Reiki, eu lembrava dele há 26 anos quando eu ensinava Reiki e era novinho. Ele me lembra muito o meu passado, né? É isso aí. Bom te ver. Tá? Então, logo nós teremos o Fundamento de São Paulo, sim, teremos também em Amparo, Salto de Pirapora e Curitiba, tá bom? O que o Torre Medeiros colocou? As Barras é ótimo. Uma amiga de meu marido aplicou nele, foi muito bom para ele em todas as áreas da vida. Tá vendo? Vitória! Tá bom, gente? Voltando a falar dos 21 dias, são 21 dias desconstruindo todas as crenças limitantes que nós temos quanto a dinheiro, dinheiro, trabalho, empregador, empreendedorismo, empreendimento, todas essas crenças, tá? Nós vamos desbloquear e desconstruir. E também vamos ensinar a vocês ferramentas poderosas de como escolher e criar mais dinheiro e clientes na sua vida, mais possibilidades na sua vida, ok? Vamos organizar assim, meu querido, depois me enviem seu contato para combinar os detalhes. Sim, Gabriel, depois vamos conversar. Seguindo energia, né, Gabriel? Nada por acaso, Gabriel, eu tenho dito que a Barra Jax é um upgrade para nós reikianos, então todo mundo que é reikiano é interessante fazer barras e quem fez barras também aprende a reiki, porque, só para vocês entenderem, pensamento gera sentimento, sentimento é comportamento, comportamento é ação, ação é a energia. O reiki vai atuar na energia, que vai atuar na ação, no comportamento, no sentimento que chega dos pensamentos, não é? Barrras ele atua no pensamento que vai chegar na energia. Então, são técnicas que depois elas se complementam, ok? Bom, vou encerrando por aqui, obrigado, gratidão a todos, um beijo aí para vocês, obrigado pela presença, pelos comentários de todo mundo, foi um prazer imenso estar aqui compartilhando com vocês, e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, se cadastra aqui no nosso Facebook, tá? Tem agora o Sano Donizete Ferreira, que agora também virou página, logo logo, nossa live vai ser feita pela página do Sano, então você que quer receber notificações, não vai ser mais pelo reiki Micalsui, no reiki Micalsui nós vamos deixar o reiki, tá? de terça-feira e as quintas-feiras será com o Sano Donizete Ferreira na nossa página, vai ser live por lá, então quem desejar, já vai entrando lá, já vai curtindo para você ser notificado, entra também no nosso YouTube aqui para você ser notificado e receber as nossas novidades, tá bom? Pode fazer barras em grupos de adolescentes? Sem risco, sim. Lógico que sim. Deve fazer. Não existe, não existe limites. Tá bom? Não existe limites. Bye, bye! Nos vemos na próxima semana. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Até. Obrigado, obrigado. Gratidão a todos.